Olá, amante do Cruzeiro! Que satisfação ter você por aqui! Recebi uma informação fresquinha e quero dividir em primeira mão com você. Se quer se manter atualizado sobre tudo o que ocorre no universo do Cabuloso, não perca tempo e inscreva-se agora mesmo para receber todas as novidades. Feito isso, vamos à notícia! Em um momento desafiador no campeonato brasileiro, o Santos decidiu liberar o talentoso atacante Jefferson Soteldo ao final desta temporada. Essa decisão foi motivada pelo alto salário do jogador e pela possibilidade remota de ele permanecer na equipe santista em caso de rebaixamento para a Série B. De acordo com informações de um portal dedicado aos torcedores do Cruzeiro, o Santos estaria aberto a negociar o jogador com o clube mineiro. Essa possibilidade já havia sido mencionada pelo jornalista Jorge Nicola, que indicou a disposição do Santos para transferi-lo. Segundo o portal cruzeirense mencionado, o Santos até considera rescindir o contrato com o jogador. Diante desse cenário, parece que Soteldo tem um destino praticamente definido para janeiro de 2024, caso saia do Santos. O Cruzeiro emerge como o principal interessado em fazer uma grande investida para contratar o camisa 10 do Santos na próxima janela de transferências. A boa relação entre os clubes, apesar da rivalidade, pode facilitar um acordo com o Cruzeiro, incluindo um pagamento parcelado, tornando a transação mais viável. Vale ressaltar que Soteldo expressou o desejo de permanecer no Brasil e está ciente do interesse do Cruzeiro, algo que é bem recebido tanto por ele quanto por sua equipe de representação. Além do Cruzeiro, o Girona, clube espanhol atualmente com um desempenho sólido na La Liga, ocupando a segunda posição, também está monitorando a situação de Soteldo, conforme informações do portal espanhol Todo Fichages. O clube europeu planeja fazer uma oferta, caso o jogador venezuelano esteja disponível para negociação. E então, torcedor do Cabuloso, o que você acha disso tudo? Era algo que você esperava ou não? Compartilhe sua opinião nos comentários, estou ansioso para saber o que você pensa sobre essa possibilidade. E não esqueça de ficar ligado no canal, pois estou sempre trazendo as últimas notícias do Cruzeiro. Não perca nenhuma novidade importante da nossa raposa, inscreva-se agora mesmo!